Música Música Eu vou botar de isco Música Tem até pentaco Tem Tem Vem a marola do navio A marola do navio agora A marola do navio Valeu galera, daqui a pouco a gente volta Nazário puxando um peixe ali galera Mais um bagriço Maré parada Bagre na linha Olha que a mulher vai correr Que ela vai correr Tem até uma hora Lá para as duas horas E aí, cocoró com a boca de fogo Aí ó, cocoroco Cocoró com a boca de fogo Beleza Daqui a pouco a gente volta galera Zé puxando um peixinho ali Bagre Zé Caramba 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 É Caramba Caramba E aí galera, hoje tá muito ruim, pescaria hoje tá muito ruim, não tem peixe, tá saindo aqui no mar, saiu duas corvinas, um animbá e um badejozinho, e o resto do bar, hoje tá muito ruim galera, hoje tá muito ruim, é, depois dessa ressaca se deu aí no mar aí, o peixe tá muito sumido, nós estamos aí ó, no sentido Mangaratiba, ali a ilha Guaíba, ali na frente, ilha Guaíba, ali ó, ali tem uns peixinhos lá, escurvindo ali, tá na alternativa, ah tá, botamos nada aí, a gente só tem que agradecer, que a gente não botou nada no mar, se a gente conseguir pegar alguma coisa, a gente não agradece, não é Rodrigo? Nós botamos alguma coisa aí não né? Olá, mas eu posso reclamar, se tem carinho de silapia, não tem lugar com lá, se eu nasci é grande, aí eu posso reclamar assim aqui, porque é uma autofia, ali é o curto Guaíba galera, ó, ali ó, curto de minério, legal, olha isso, estamos aqui com pacuco, ali tá com o caninho de volta galera, galera,